Eu vou ativar os comentários aqui e esperar alguém chegar Vem, vem, vem galerinha do galerinha Vem, vem galerinha, vem, vem, vem galerinha Eu vou ativar uma galerinha, eu vou ativar, eu vou avisar uma galerinha do Skype Vou ativar o Brenner, vou ativar, pô mano, vou avisar o meu Brenner Tô fazendo uma live agora Canal Que agora o nome do canal mudou, né? Hashtag É por causa de um canal lá, velho, um canal muito bom chamado... Esqueci o nome do canal, que é muito bom Gerai... Que era o site, velho Tadinho, mas tá gerando o site Avisa... Uma... Pessoa Uma... Pessoa E vem... Ver... No... Youtube Youtube Por favor Brenner Batista He Zero comentários ainda Por favor Por favor Por favor I love you I love you I love you Youtube Vou mostrando minhas fotinhos aqui, vamos Minhas fotinhos legais, velho A foto mais legal que eu tenho É... Eu tô mostrando pra ninguém, né? Pra zero pessoas, velho Eu vou ficar esperando aqui nessa foto, velho Eu vou ficar esperando aqui nessa foto, velho Até vinha alguém ver esta live, mano Não, pera Tô há dois minutos aqui, é isso, hein? I love you, Youtube Tô, 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 Tô Ai, velho, velho Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vou dar até um likezinho Que cara legal, velho Olha aqui Mano, a live dele chega a travar, velho Vai lá, vai lá, vai lá Ai, 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 ai Vou cuidar É quanto eu vou pegar Bum-bum, bum-bum-bum Você está a van Bum-bum 十ão Um bom bom de bom de bom de bom bom Bum bom bom Vou pegar esse de coco Vai pra lá agora Vem pra uma live Live Impactante Fechada Melhor live... Meu Deus, quem é que tá escrevendo aqui? O que é que tá escrevendo aqui? Ah, valeu, não sei o que vai. Se eu tivesse uma conta no Paypal, cara... Hummm... Não, eu não sei a minha própria live mesmo. Hummm... Interessante, interessante. Ai... Olha, vou gravar já. Hummm... Irmãos Craft... Já tô... Cara, já vou te responder, velho. Vou divulgar teu canal também, velho. Cara, só tenho seis inscritos então. Tô fazendo... Tô fazendo gg. Tô fazendo live. Vai lá. Ah... Hashtag... Todinho... Mestre... Mestre Geraset. Yuri Marques... Tá, cadê o... Irmãos Craft... Cara, coitadinho, mano. Mas eu não acredito. Hummm... Divulga aí, cara. Opa. Tô fazendo merda na live. Divulga aí no meu canal, cara. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Divulga lá pra mim, cara. Nossa. Me divulga lá pra mim, cara. Por favor. Desculpa por favor. Não se inscreve pra vocês. Arом... Ar homeou. He.. Huuuaa... Vocês fiquem na live, por favor. Olha eu vou ir para o canal dele. Dura no irmão Вотra. Aqui, ó... Beleza a grande lane durega, casa. Esse vivo a demônio. Precisa. É um lance que no O Turam cyst. Quinze contas na hora. Hum! Deixa eu ver... Qual joguinho vocês querem que eu jogue aqui? Raider, Clash Royale, Saireno ou Raider? Raider, Raider, Raider ou Raider? Raider ou Raider? Raider ou Raider? Raider ou Raider? Rida ou Raider ou Raider? Olha... Falem para as pessoas que estão fazendo a live aqui, e se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Valeu! Yuri, também se inscreva, por favor! Seja amiguinho, seja amiguinho do Gira aí Espero vocês responderem, cara, qual o joguinho que vocês querem que eu jogue Enquanto isso eu vou mostrar, né, aquela foto legal pra vocês, cara Aquela que dá vontade, quanto tempo eu tô aqui? Dez minutos Raider Raider, Raider, Raider Mais alguém, mais alguém, espera aí, espera aí, Yuri Acho que o Yuri já jogou Raider, velho Não, 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 eu vou jogar Raider, eu não vou jogar Raider Depois eu vou jogar no outro É Nossa, eu não sei isso Me perdoe Raider, 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 Raider Então seria Raider se não tivesse uma do Tron Vai tá lagando já Não sei por que Mas beleza Mano, que que eu tô ruim agora, que eu tô na frente de seis pessoas aqui eu acho que não é um jogo tão legal de assistir mas a gente faz o que pode eu tô bem não estou morrendo aí o google clash royale bora 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 pro clash super céu galera agora eu tô dividindo a conta com meu amigo eu mudei o nome da conta e vocês vêem como eu evoluí desde o último vídeo eu sou um lixo né não posso ver já você já tá ouvindo a cabecinha né oi é ainda todo mostrou muito bom sujeito mas muito bom sujeito tem várias pessoas fracos eu não vou eu não vou abrir baú ali vocês estão vendo minhas gemas e meu ouro né gastei tudo só para evoluir evoluir digimon eu desafio aqui de leonardo desafio leonardo não sei se eu vou cara eu não sei se eu vou tô daqui de galo e sei que eu sei que isso aqui meu meio idiota assim bem aleatório esse daqui eu uso eu gosto eu amo adoro vocês querem que eu faço desafio velho por enquanto eu vou jogar uma dupla só para vocês responderem que eu acho que tem eu acho não eu sei que tem delay na live né velho e aí ver se fica na live tá ligado não não divulga o canal já vai embora assim é meio chato sei lá fazer desafio difícil né velho sei lá fazer desafio difícil né velho hum hum sou meio idiota velho Yuri 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 eu não sei se eu vou fazer desafio velho puxar ele pra torre do... não funcionou velho eu sou muito idiota eu sou muito trouxa velho não não estou de valor de torsio velho nossa não acredito que não funcionou velho fique na live tá doglets por favor fly Yuri Lord Fury Nossa, eu toquei o gigante sem querer, velho Nossa Não acredito Ó, isso vai te dar uma pancada Legal Muito legal a sua pancada Spark Legal Ah, não fez a vez Agora que eu vi que eles são no nível 10, né, mano Caraca, que que foi Não Eu to bem louco, né Olha aí, eu vou puxar, vou puxar, vou puxar, vou puxar, vai, vai, vai Ui, a gente vai cair Nem que seja por uma coroa, não é? Yuri, 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 Yuri Quem mais tá na live aí, velho Só, só o Yuri, mano Já vou tá abrindo Cara, eu não sei o que acontece, que ninguém joga pro baú do clã, tá ligado? Ninguém joga pro baú do clã Obrigado, né, por sair Galerinha, 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 galerinha Eu acho que eu vou jogar um pouco Não acredito que eu solto o Yuri Consegue chamar algumas pessoas aí, cara? Se tu puder, valeu, cara Valeu, valeu Caraca, os cara vem aqui Acontece, acontece, acontece Vê Facebook Ai, olha, olha Tuveu pra caramba agora, vai Nossa, eu falei uma coisa muito errada Muito, tipo, errada não É muito Seus cabecinhas Olha aqui, mano Ai, Yuri Nossa, mano, cara Nossa, mano, valeu mesmo, cara Nossa, valeu pra caramba, cara Yuri, você está ajudando muito Muito mesmo Muito mesmo Yuri, o que vamos jogar agora, véi? Nossa, eu joguei muito pouco Clash Royale, né? Eu acho que eu devo voltar e jogar Clash Royale Sai Arena, Ride, Rider Vou escolher, véi Fico bem loucão, meu amor Puxa Yuri Você Está louco O que é isso? Grupo Tu divulgou para os três grupos, cara? Nunca me vi O que vamos jogar? Poxa, porque eu estou... Ninguém precisa ver nada aqui, né? Eu tenho mil notificações no YouTube, né? É que eu vejo todos os vídeos que eu posto, né? Eu sou inscrito em um milhão de canais, mas não vejo que eu posto nenhum Tá ligado? Ai, 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 cara Vamos jogar um pouco de Ride, véi Vamos jogar um pouco de Ride Ride, 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 Ride Nossa, eu falei muito errado Meu nome no Ride é... É que eu tava doente, doente da cabeça quando eu botei o nome, meu nome é Lord Beelus, Beelus não, né? Beelus, é o personagem aqui. Tchau no telímetro. Meu Deus do céu Yuri, tu quer me matar né? Não duvido meu canal não crescer contigo, velho. Eu vou conhecer o grupo, cara! Amigo, amiguinho, oxi! Tá, peraí. Nossa, o cara valeu mesmo, cara. Nossa, valeu demais, cara. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Não, tem que fazer... Eu tenho que fazer alguma coisa pra te recuperar o sábado. Tem que fazer alguma coisa. O que que acontece se eu apertar aqui? Caraca, como é que eu não vi isso aqui antes, velho? Quero não. Quero não. Caraca! Eu não sei onde divulgar. Facebook. Tem que, tem que ver. Tem que ver... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Joga o jogo China para estar de flanco. Tá, eu já vou jogar. Eu não sei se o jogo existiu, né? Nossa, o que eu te marquei aqui, velho? Nossa, que idiota. Por que eu marquei essas pessoas, velho? Não sei, não sei. Tem que desmarcar tudo de novo, porque eu fui idiota. Ah, quer saber? Desisto. Desisto. Tchau, tchau. Não quero mais. Descarta. Também não quero. Não quero mais. Como é que era o nome do jogo mesmo? Quero não. Joga China o Rastal do Flanco. Tá bom, vou baixar esse joguinho. E hoje tu já vai acontecer coisas assim. Poxa, eu sabia não. Ir para o canal. Tu tem vidinhos? Não, não tem vidinhos. O que eu faço contigo? Te mato. Não. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. China pastal do Flanco. China pastal do Flanco. Matar o que, velho? Caraca, tu tá muito... O que é? China pastal do Flanco. Por que eu tô pesquisando isso, velho? Eu sei que não existe essa merda. Vamos jogar China pastal do Flanco, meu. Alguém me mata. Vamos jogar. Vamos, 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 vamos jogar. Eu ia dizer vamos jogar Raid. Eu treino só arena. Vamos jogar série. Vai. Será que eu ativo a Face Club, velho? Não sei. É por isso que eu digo pra vocês decidir as coisas. Porque eu sou muito indeciso. Sou muito idiota. Sou muito... Sou muito eu, tá ligado? Sou muito eu. Eu tenho que parar de ser eu. E tenho que ser mais vocês. Tcharuru. Eu não vou jogar com essa. Ah, eu vou jogar com o Jiren, meu. Com o Jiren. Eu não tô nem com o Jiren, nem com o Egito, meu. Missões eu tô fazendo isso aqui. Eu tô na missão dele, né? Eu tô na missão dele, né? Eu tô na missão daquele. Adeus. Mas eu tô na missão do Jiren. Ah, velho. Como eu queria ele, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Mas como eu queria, né? Achei. Sala. Yuri. Yuri, eu vou ter Yuri. E se tu tem algum desse jogo, assim, menos o Raider, de Raider, né? Porque o Raider não é online. Vem jogar comigo, cara. Vê. Se tu tiver essa arena, eu queria uma sala pra nós dois. A Katia não é uma foto, cara. Eu quero mil anos. Sala de treino. Vamos lá, nós estamos aqui, porque eu não tenho ninguém, hein, velho. Z versus Z. Eu tenho uma foto. Vem. Eu não tenho zoa, cara. Nossa, cara. Eu sinto muito por você. O tarde não te disse. Eu tô bem. Eu tô bem mal. Ai, cheio. Eu tô aí. Tu não tem PC, não? Eu tenho, eu tenho. Tenho PC, sim. Só que eu vou fazer uma live. Sabe por quê? Porque eu não gravo no PC. O meu canal é de... Eu tô matando tudo porque eu sou inicia. O meu canal é de celular. Entendeu? Eu não tô acostumada com o dia. O dia é rápido, cara. O dia é muito rápido, cara. Z. Z. Uff. Deu engraçado. Ele tinha um show, gue... Juegos. Como é que não é que não é que não é? Ele tinha um show, gue... Vão lá. Não. Tô divulgando o canal. Não, tô... Tô. Tô. Sei o que ele está aqui. Olha, que dez pessoas desse... Eu tô falando sobre... 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 Agora eu vou ir jogando Vamos entrar em uma sala que tem bastante Opa, eu achei uma que entra em mim Eu vou entrar, olha que não sai nem nada Tudo falido, ca 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 Eu acho que isso tem graça, amiga Eu vou muito fazer um engraçado Eu nunca vou tirar isso Opa, eu não sei, é que eu estou com ninguém Eu sei que eu estou lá Se tem mais duro, eu ainda estou com alguém Não deve ver o ssj2 meu ssj o que que é ssj super cedinho o que mano só coco já que eu sou um cozinho de cabelo raspado sabe que o ssj dele assim? sabe que o ssj dele assim? o ssj dhe manto, ssj manto, ssj ssj mtd yeez oi, dj oi oi, dj oi 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 A gente não tivesse visto esse tijo grande Gente, deixa eu pegar uma dança pra ser Sim, deixa eu pegar uma dança pra ser Sim, deixa eu pegar uma dança pra ser Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Deixa eu ver, deixa eu ver Eu tô fazendo uma transmissão ao vivo Nossa Oh meu Nossa 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 NÃO Nossa NÃO NÃO Ona NÃO 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 NON DO NÃO 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 Bom, mas beleza, acho que eu vou acabando a live por aqui Eu joguei pouco, joguei, mas Tchau Não vai ser uma hora de live Mas beleza É só porque eu não tenho ninguém Tchau E Yuri Nossa, cara Nossa, mano Valeu mesmo, cara Nossa, valeu Valeu pra caramba Yuri, você está ajudando muito Muito mesmo Muito mesmo Yuri, o que vamos jogar agora, velho? Nossa, eu joguei muito pouco Clash Royale, né? Eu acho que eu devo voltar e jogar Clash Royale Sai Arena, Ride, Rider Vou escolher, velho Fico bem loucão mesmo Puxa Yuri Júri Você Você está louco O que é isso? O grupo Tu divulgou pros três grupos, cara? No caminho O que vamos jogar? Puxa, por que eu estou... Ninguém precisa ver nada aqui, né? Eu tenho mil notificações no YouTube, né? É que eu vejo todos os vídeos que eu posto, né? Eu sou inscrito em um milhão de canais Mas não vejo que eu posto, não Eu vou jogar Vinícius Ai, 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 cara Vamos jogar um pouco de Ride, velho Vamos jogar um pouco de Ride Ride, Ride, Ride Nossa, nossa, velho Falei muito errado, velho Meu nome no Ride é... É que eu estava doente Doente da cabeça Quando eu botei o nome Meu nome é... Lord Beelus Beelus Beelus, não, né? Beelus É o personagem aqui Tchau, Nutelli Meu Deus do céu, Yuri Tu quer me matar, né, velho Duvido, meu canal não queria ser contigo, velho Puxa Eu vou conhecer o grupo, cara Amigo Amiguinho Oxi Tá, peraí Nossa, cara, valeu mesmo, cara Nossa, valeu demais, cara Não, 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 não Não, não, não Peraí, peraí Não, tem que fazer Eu tenho que fazer alguma coisa Pra te recuperar o sábado Tem que fazer alguma coisa O que acontece Se eu apertar aqui? Caraca Como é que eu não vi isso aqui antes, velho Quero não Eu não sei onde divulgar Facebook Like, like, like Like, like Like, like O que é que eu não vi isso aqui antes, velho Como é que eu não vi isso aqui antes, velho Joga o jogo Joga o jogo Nossa, mano, que que eu marquei aqui, velho Nossa, que idiota Por que eu marquei essas pessoas, velho Não, 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 não sei Não sei Não sei Tem que desmarcar tudo de novo Porque eu fui idiota Ah, quer saber, desisto Desisto Tchau, tchau Não quero mais Descarta Também não quero Não quero mais Não quero mais Como é que era o nome do jogo mesmo Quero ou não Joga X no Rastal do Flango Tá bom Vou baixar esse joguinho E hoje tu já Vai acontecer coisas Poxa, eu sabia não Ir para canal Tu tem vidinhos? Não, não tem vidinhos O que que eu faço contigo? Te mato Não Fiz merda Fiz merda Fiz merda X no Rastal do Flango Mata Mata o que, velho? Caraca, tu tá muito Que? X no Rastal do Flango Por que eu tô pesquisando isso, velho? Eu sei que não existe essa merda Vamos jogar X no Rastal do Flango Alguém Me Mata Vamos jogar Eu ia dizer Vamos jogar Rastal Entrei nessa arena Vamos jogar essa área O que que tem na live? Vai fazer meia hora Daqui a pouco Será que eu tive uma face cover? Não sei É por isso que eu digo pra vocês Decidir as coisas Porque eu sou muito indeciso Sou muito idiota Sou muito Sou muito eu Eu tenho que parar de ser eu E tenho que ser mais vocês Eu não vou jogar com essa Eu não vou jogar com essa Eu vou jogar com o Jiren, meu Codir Porque eu não tenho nenhum cogito Nem o cogito Mas Missões eu tô fazendo tricks Tá Tá Eu tô na missão de Nils Pensar de novo Eu tô na missão de Nils Eu tô na missão de Nils Eu tô na missão de Nils Sala Sala Yuri Yuri E se tu tem algum desses jogos Assim menos o Raider De Raider Porque o Raider não é online Vem jogar comigo Cara Vê Se tu tivesse na arena Se tu tivesse na arena Eu queria uma sala pra nós dois Se tu tivesse na arena eu queria uma sala pra nós dois Z versus Z Eu tenho uma porta Vem Eu não tenho zonato Nossa, cara Eu sinto muito por você O TAR Eu tô bem Eu tô bem mal Ah, que Tu não tem PC, não? Eu tenho, eu tenho Tenho PC, sim Só que eu vou fazer uma live Eu vou conversar Sabe por quê? Porque eu não gravo no PC O meu canal é de Eu tô me matando Porque eu sou um nisso O meu canal é de celular Entendeu? Eu só não tô acostumada com o Diren O Diren é rápido Diren é muito rápido Diren é muito rápido Diren é muito rápido Olha Irmãos Craft Já tô Cara Já vou te responder Vou divulgar teu canal também Cara, eu só tenho 6 inscritos Tô fazendo Tô fazendo gigi Tô fazendo o meu nome live Vai lá Hashtag Todim Mestre Mestre Gira 7 Yuri Marquinhos Tá, cadê o Irmãos Craft? Coitadinho Mano Mano, eu não acredito Divulga aí Cara Opa Tô fazendo merda na live Divulga aí no meu canal Abra o meu canal, cara Por favor Por favor Por favor Divulga lá pra mim, cara Nossa Me divulgar Por favor Podia ser um inscritos Descreve Ative os aniversário Vocês fiquem na live Por favor Olha Eu vou ir pro canal Dele Do Irmãos Craft Aqui, ó Se inscreve Nesses canais Aqui, ó 15 contas na hora Um 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 E aí 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 Raider Clash Royale Serena raid Falem para as pessoas Que estão fazendo live aqui E se inscrevam no canal Não se esqueçam de se inscrever no canal E Yuri Também se inscreva, por favor Amiguinho Seja amiguinho Seja amiguinho do Giraí Espero vocês responderem Qual joguinho vocês querem Enquanto isso eu vou mostrar Aquela foto legal Para vocês Aquela que dá vontade Dez minutos Hi there Hi there Hi there Mais alguém Espera aí Yuri Acho que Yuri já jogou Hi there Não, não, não Eu vou jogar Hi there Não vou jogar Hi there Depois eu vou jogar no outro É Nossa Me perdoem Hi there Hi there Hi there Hi there Caraca Então seria Hi there Se não tivesse uma do Tron Ela está lagando já Mas beleza Ui 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 Oh Perfeito Mano, o que eu estou ruim agora Que eu estou na frente De seis pessoas Aqui Sgnvlogs Acesse o canal dele lá Galera Mas Sgnvlogs Divulgue a live Aqui para mim Obrigadinho Divulgue a live Divulgue a live Eu sei o que você gosta De divulgar lives Ui Acho que não é um jogo tão legal De assistir A gente faz o que pode Tô bem Não estou morrendo Não estou morrendo Tô de boa Tô de boa Vem 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 Bora 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 Pro Clash Super Galera Agora eu estou dividindo a conta Com o meu amigo E eu mudei o nome Mudei o nome da conta E vocês veem como eu evoluí Desde o último vídeo Eu sou um lixo Não posso Vídeo Ah Vocês já estão vendo a cabecinha Oh yeah Ainda estou no Lostroche Aliás Muito bom Sugiro Tem várias pessoas fracas ali Mas a gente faz o que pode Não sei Calma Eu não vou abrir baú Vocês já estão vendo Minhas gemas e meu ouro Gastei tudo só para evoluir Evolui Digimon Deu desafio aqui Lendário Desafio lendário Não sei se eu vou Cara Realmente não sei se eu vou Estou daqui de galo Esse daqui Que bem Eu meio idiota Bem aleatório Esse daqui Eu gosto Eu amo Adoro Vocês querem que eu faça o desafio Por enquanto Eu vou jogar uma dupla Só para vocês responderem Que eu acho que tem Eu acho não Eu sei que tem delay na live Ah e ver se fica na live Não divulga o canal Já vai embora É meio chato É meio chato Sei lá Faz desafio se você quiser Fazer desafio é difícil É difícil né Não Sou meio idiota Eu não sei se eu vou fazer o desafio Puxar ele para a torre do... Não funcionou Eu sou muito idiota Eu sou muito trouxa Fica na live Tecdroid Por favor Nossa Nossa Está aqui o gigante sem querer Nossa Nossa Não acredito Olha Isso vai te dar uma pancada Legal Legal Muito legal A sua pancada Spark Legal Ah não fez a vez Agora que eu vi Que eles são Nível 10 Caraca Que que foi Não Eu estou bem louco Não é Vou puxar Vou puxar Vou puxar Vou puxar Uiii A gente vai caminhar Nem que seja por uma coroa Não é Yuri 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 Quem mais está na live Só Yuri Mano Já vou voltar para a brina Não sei o que acontece Que ninguém joga pro baú do clã Ninguém joga pro baú do clã Obrigado por sair Galerinha, galera Galerinha, galera Acho que eu vou jogar um pouco Não acredito que eu solto ali hoje Consegue chamar algumas pessoas aí, cara? Se tu puder, valeu, cara Caraca, os caras vêm aqui Acontece, acontece Acontece Vê Facebook Nossa, eu falei uma coisa muito errada Errada não É muito... Seus cabecinhas Olha aqui, mano Vou ativar os comentários aqui Esperar alguém chegar Vem, 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 galerinha Do galerinha Vem, vem, galerinha Vem, 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 galerinha Eu vou ativar uma galerinha Eu vou ativar Eu vou avisar uma galerinha do Skype Vou ativar o Brenner Vou ativar Pô, mano Vou avisar o meu Brenner Tô fazendo uma live agora Para canal Que agora o nome do canal mudou Na hashtag É por causa de um canal lá, velho Um canal muito bom Chamado Esqueci o nome do canal Que é muito bom Giraia Que era o site, velho Tadinho, mas tá gerando o site Avisa Uma pessoa Uma pessoa E vem ver No Youtube Youtube Por favor Brenner Batista Zero comentários ainda Por favor I love you I love you Vou mostrando Minhas fotinhos Vou mostrando Minhas fotinhos Legal A foto mais legal Que eu tenho É Eu tô mostrando Pra ninguém, né Pra zero pessoas, velho Eu vou ficar esperando Aqui nessa foto, velho Aqui Vem alguém Ver Estar live, mano Não, pera Tá dois minutos aqui É Essa aí I love you Youtube Oh my god Oh my god Vou dar até o likezinho Que cara legal, velho Olha aqui Mano, a live dele chega a travar Vai pra lá, vai pra lá Ai, ai, ai Olha, meu filho vem me dar um bombom Um bombom É quanto você vai pegar Bombom, bombom, bombom Um bombom Um bombom de bombom, de bombom, bombom Vou pegar isso de coco Vai pra lá agora Vou fazer uma live Live Impactante Fechado Melhor Live Meu Deus, quem é que está escrevendo aqui Acho que eu estou fazendo muito barco Nossa, eu não sei O que é que está escrevendo aqui Nossa, vai, valeu Se eu tivesse uma conta no Paypal, cara O que é que está escrevendo aqui? Não, vou anunciar na própria live, velho. Hummm, interessante, interessante. Eu vou anunciar em uma live, velho. Obrigado.